TV Informativo, aqui o Vale se vê. Notícias desta quinta-feira, dia 5 de dezembro. Olá, o evento O Nome dos Vales pretende reunir cabeleireiros de toda a cidade no próximo dia 9. A programação, que terá diversas atrações, será realizada na Médic. Cabeleireiros de Lajeado se reúnem no dia 9, no evento O Nome da Beleza dos Vales, organizado pela cabeleireira Gila Abela. Nós resolvemos, fomos eu, alguns amigos meus que são envolvidos na imprensa e tal, e a nossa equipe aqui. Porque existiam festas de cabeleireiros alguns anos atrás, e aí pararam essas festas. A gente quer voltar a reunir a nossa área, os nossos amigos, os nossos colegas, festejar a nossa área, a área que mais cresce no Brasil, e eu acho que isso merece que a gente brinde, que a gente comemore, e também aproveitar para fazer uma homenagem, uma homenagem para alguns cabeleireiros da região, que são o nome da beleza aqui da região. E como é que vai ser o evento no dia 9? Dia 9 nós vamos ter, então, a apresentação do Narciso Dona, que é um showman da nossa área. Ele já há mais de 15 anos faz a apresentação de eventos, ele faz todo o cerimonial, e também ele faz shows, ele faz em Mato Grosso, ele faz drag, ele faz uma série de coisas bonitas e divertidas para animar o pessoal. Vamos ter um coquetel, vamos ter entrega de homenagens a cabeleireiros renomados da região, e uma pessoa super importante, que, como eu sempre digo, os cabeleireiros aqui da região, apesar de eu não ser daqui, eu me dou com todos eles super bem, e eles são quase todos cria da Vó Gessi, né, que foi a instrutora de muitos e muitos anos, ela tem mais de 60 anos na profissão. Então nós vamos homenagear essas pessoas e homenagear a vó. O evento é aberto para clientes e amigos dos cabeleireiros. É um evento aberto, porque os cabeleireiros têm amigos, família, clientes especiais, né, que a maioria dos cabeleireiros acaba criando um vínculo todo especial com algumas clientes, que se tornam amigas, né, até frequentam a casa. Eu sempre brinco com os meus alunos, que eu também faço instrução, né, para alguns alunos, e eu digo para eles, a gente se torna não só terapeuta, psicólogo, amigo, familiar, então essas pessoas também vão estar lá. Os profissionais que querem participar podem entrar em contato com Gila pelo telefone 8558 0079. A exposição fotográfica Europa, além do cartão postal da jornalista e fotógrafa Lidiane Malman, será lançada no dia 18 de dezembro, às 19h, na Asil, em Lajado. No evento, será feita a entrega de certificados do IASE de patrocinador da exposição. As fotos ficarão expostas no Le Café, de 19 de dezembro a 15 de janeiro, e padaria suíça durante o mês de fevereiro. A visita é gratuita. E a edição do mês de dezembro do Pratas da Casa apresenta a banda The Wall e o melhor do Pink Floyd. Será no dia 11 de dezembro, às 20h, no Espaço Cultural Wilson Deves. A realização é da Rede de Áudio e Comunicação, Rádios Light FM e Sorriso FM e Sesc Lajado, com apoio da Emi Sommer, Clínica Dr. Wilson Deves, Masup, Jornal e TV Informativo, e o patrocínio da Univates, Estilos Comunicação Visual e Clínica Estética Mulher Brasileira. O ingresso deve ser retirado no Sesc, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível em prol do programa Mesa Brasil do Sesc. A sétima-feira Adote Um Amiguinho, realizada no último sábado pelo Centro de Controle de Zoonoses e Vetores, contabilizou mais três adoções de cães. Com capacidade para abrigar 28 cães, o local tem 42. O canil fica na Avenida Benjamim Constante, bairro Conventos, ao lado do aterro sanitário. As adoções podem ser feitas somente durante as feiras, mas é possível reservar um cão para a adoção. Informações pelo telefone 3982 1222. E o Bira, ex-campeão gaúcho, a vitória sobre a equipe do Caxias, em jogo realizado ontem à noite no ginásio do Seat, garantiu o título. Com o ginásio do Seat lotado no famoso caldeirão, o time Girando Sol Bira Lajado sagrou-se campeão gaúcho de basquete ao vencer a equipe do Caxias por 73 a 51. A vitória no quarto jogo da série de melhor de cinco do playoff final do campeonato gaúcho de basquete garantiu o sexto título da competição. Agora é a vez do comentário do professor Gilson dos Anjos. Olá amigos, dezembro que é fim, é também recomeço. Todo ano, quando entramos em dezembro, assistimos as mesmas correrias e percebemos e temos as mesmas preocupações. Festa de fim de ano das empresas, fim do ano letivo nas escolas, Natal está chegando, as compras, o 13º salário que não chega. São tantas as preocupações, o verão que se aproxima e as gordurinhas que teimam em deixar nossos corpos fora de forma. São os filhos que trazem das escolas as notícias assustadoras de exame em uma, duas ou mais disciplinas. É, dezembro é período de compras, de troca de carro, de pensar em uma viagem familiar. Enfim, são tantas as correrias e me pergunto, será que tudo isso vale a pena? Será que estamos vivendo verdadeiramente as nossas vidas? Ou estamos sendo fantoches manipulados pelo sistema econômico e opressor? Quando foi a última vez que você deu um longo e carinhoso abraço em seus pais? No seu esposo, na sua esposa? Nos seus filhos, filhas? E os amigos então, nem pensar? É, dezembro é fim, mas também recomeço. Motivo pelo qual muitas pessoas se despedem de um ano que se encerra fazendo planos para um novo ano. Não deixe para 2014 o que você pode começar a fazer agora mesmo. Reserve um tempo de sua conturbada programação cotidiana para dar maior atenção aos seus filhos. Eles querem mais que bens materiais. Querem limites. Querem saber que seus pais se preocupam e são afetados por suas escolhas. Querem sofrer as consequências por seus atos falhos. Assim, reconhecidos em seus erros e acertos, seus filhos se tornarão pessoas mais felizes, menos problemáticos, mais saudáveis, física e psicologicamente. Pense nisso, inicie agora o fim de um ano e o fim de um ciclo de não acompanhamento cuidadoso da vida de seus filhos. E todos nós agradeceremos, pois teremos menor número de jovens e adultos traumatizados e entrega ao mundo das drogas. Teremos estudantes mais focados em seus estudos. Teremos pais que conhecem seus filhos e filhos que amam seus pais. Eu fico por aqui, mas retorno na próxima semana. É com você, Rita. Obrigada, Gilson. E até a próxima semana. Veja seguir o Nivates Divulga Listão. Começam amanhã as inscrições para os aprovados no vestibular. Cara, meu pai vai trazer umas cebas aqui para a festa. O que você acha? Não sei não. Eu não vou por aí. Eu prefiro o refri. Pô, cara, mas cadê a parceria? Mas tu já viu como é que teu pai fica quando ele bebe? E eu aqui te pergunto, cadê a parceria? Ô, pai, pai, traça o refri. Vida mais viva sem álcool. Um programa de prevenção à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas para crianças e jovens. Execução ao CEPRO. Quicão. Há mais de 30 anos as melhores opções gastronômicas de lajeado. Restaurante e pizzaria. Almoço ao meio-dia. Lanches variados. Que Cão Lanches gostoso é ter este sabor? Cada pessoa tem sua história. A Joana fez o técnico em RH à distância para conciliar com o sonho de ser mãe. Então escolheu o SENAC, a maior rede de cursos técnicos à distância do estado. Já o Marcelo reingressou no mercado de trabalho graças ao técnico em segurança do trabalho. E o Fábio fez o técnico em marketing à distância e conquistou um novo emprego. Cada pessoa tem sua história, mas com o curso técnico do SENAC, a sua pode ficar bem mais legal. O curso técnico do SENAC muda a sua vida. Graça e Veículos. Aqui você encontra as melhores marcas, os melhores preços e uma equipe técnica preparada para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu automóvel. O curso técnico do SENAC muda a sua vida.